Criticou com gestos o árbitro Marcos Antônio Sampaio e os assistentes dele e foi expulso também. Antes de sair de campo, Norissandre se desentendeu com a polícia. Acusado de desacato à autoridade, o técnico foi preso e está sendo processado pelo estado de Pernambuco. Após o tumulto ter sido resolvido, o mesmo demonstrando total desequilíbrio, resistiu à prisão e desacatou o policiamento com palavras de calão. Mostrando-se uma pessoa totalmente desequilibrada. Teve que ser algemado, inclusive, para ser conduzido à delegacia. Eles simplesmente abusaram de uma condição que eles não deveriam ter feito. Eles deveriam ter me acalmado, me segurado e me ajudado. Eles estão aí para isso e não para botar algemas em mim. Abalado, Lorissandre deixou o estádio da Ilha do Retiro chorando.